Olá, condutores! Um vídeo aqui para vocês em duas partes. Primeiramente, eu vou mostrar o carro estacionado em um aclive. A frente dele está para baixo, no sentido da força da gravidade, para onde ela empurra. E você vai ter que sair com esse carro de ré, sem deixar ele morrer e sem bater contra a parede. Até porque é uma parede de vidro, então não ia dar muito certo isso aí. E na outra parte, vou mostrar para vocês a execução da manobra com os pedais. Eu tenho um pouco de dificuldade para esses vídeos, eu gostaria muito de poder fazer isso do lado de fora do carro, mas muitas vezes, a maior parte do tempo, eu não tenho uma pessoa para segurar uma câmera para mim do lado de fora enquanto eu faço a manobra e explico do lado de dentro. Esse é o motivo da dificuldade, tá? Então, a gente vai ver a foto do carro na situação em que ele está, a foto dos movimentos de pedal explicando passo a passo de uma forma lenta para o melhor entendimento de vocês, e depois o movimento dos pedais em execução. Vejam aqui que o carro estacionou numa vaga na frente de uma farmácia, de um dado estabelecimento, aí vocês vão ter parecido com esse, e a frente fica para baixo, o solo é bem desnivelado, aqui a força da gravidade atua empurrando o carro para a frente, de modo que você vai ter que sair daí, sem deixar ele voltar a um milímetro. Aqui uma outra tomada no carro nessa posição, aqui mais um ângulo da ladeirinha, aqui onde ela parece assustar um pouco, porque você vê que é bem empurrando para a frente mesmo, mais uma tomada aqui e uma tomada ali. Quais os cuidados nessa situação? Você vai sair daqui de ré, você tem que olhar retrovisor de dentro e de fora, e nessa situação a sua cautela vai ter que ser maior, você vai ter que dar uma olhada adicional. Não é motivo para se apavorar, porque se você faz lá os treinos em rua calma, em rua tranquila, longe do trânsito, longe do estresse dessa situação, como eu não me canso de recomendar aqui, e vou continuar recomendando, você não vai ter problema, porque você já fez isso numa situação longe do trânsito, sem o risco de outros carros passando, essa via aqui é uma via principal, passa carro, passa pedestre, passa bicicleta, moto, passa tudo, mas isso não é motivo para se apavorar. Eu só cheguei ao nível de fazer essa manobra com conforto, porque treinei muito em rua calma, tranquila, simulei ali ladeiras e desníveis da rua de diferentes tipos, comecei da ladeirinha bebê, do desnível da rua, do desnível do portão, controlando o carro de frente, controlando o carro de ré, e quando você vai para o trânsito e é exigido fazer essa manobra, você já está tranquilo, porque você já dominou, você sabe como faz. Aqui é calma, tranquilidade, não ter pressa. Quem está aprendendo a dirigir, principalmente, não treina, se joga no trânsito, quando está diante de uma situação dessa, além de não saber o que fazer, ele quer fazer a coisa rápido, para sair rápido da situação, é onde acaba dando besteira. Então, aqui você vai olhar retrovisor de dentro, retrovisor de fora, você vai prestar bastante atenção, não vai ter pressa, vai fazer tudo com calma. Ah, mas se eu ficar 5, 10, 15 minutos? Fica meia hora, sai daí só quando for seguro, não tem problema nenhum, você não vai atrapalhar ninguém, só saia daí se tiver certeza que não vai provocar nenhum acidente, nenhuma besteira. Com o carro nessa posição, como eu já falei para vocês, a gravidade empurra para baixo. Então, você vai compensar isso de que forma? Lembram lá, nas videoaulas que eu digo, que no terreno plano, onde não tem ladeira, onde não tem desnível, o ponto ideal da embreagem é no meio do pedal? É nesse meio do pedal que você vai sentir o carro se mover. já quando tem um aclive como esse, ou um declive, você vai compensar a força da gravidade fazendo o quê? Pisando um pouco acima do meio do pedal. Então, para você sair daqui, o carro vai estar desligado, com o freio de mão puxado. Você vai fazer o seguinte, você vai com o freio de mão puxado, em ponto morto, você vai ligar o carro. Ele vai estar em ponto morto, ele não vai nem para frente, nem para trás, nem para lugar nenhum. Ele vai ficar paradinho ali, com o freio de mão bem puxadinho, bem reguladinho. Em seguida, você vai pisar no freio primeiro. Se você pisar na embreagem antes e baixar o freio de mão, esse carro vai bater na parede. Pise no freio primeiro, é a sua garantia de controlar o carro, mesmo com o freio de mão puxado, até porque você vai baixar esse freio de mão depois. Você vai pisar fundo na embreagem, passar a marcha ré, trazer o seu pé um pouco acima, o seu pé da embreagem, um pouco acima do meio do pedal, mantendo a pressão no pedal de freio. Assim que você trouxer o pedal da embreagem acima do meio do pedal, você vai manter o pé no freio e vai baixar o freio de mão. O seu controle será nos pedais, porque carro se dirige nos pedais. Então, o que você vai fazer? Você vai soltar um pouquinho de leve, aliviar a pressão do pedal de freio, de modo a sentir para que lado o carro se movimenta. Se o carro se movimentar pouquinha coisa para frente, pisa de novo no freio, solte mais um pouquinho de embreagem, é sinal que você não soltou a embreagem o suficiente. Fez isso, solta mais um pouquinho o pé do freio, alivia, só para sentir para que lado o carro se movimenta. O ponto ideal da embreagem não é em tremidinha, esqueçam tremidinha. o ponto ideal da embreagem em qualquer situação será quando o carro começar a se movimentar. Quando você sentir o carro se movimentando pouca coisa para trás, o que você faz? Você já está com o pedal na embreagem no ponto em que o carro está se movimentando. É a sua garantia de que ele não vai para frente. Simplesmente com toda a calma do mundo vai manter o pé da embreagem no ponto exato que você achou, vai tirar o pé do freio, vai colocar no acelerador e vai fazer o movimento de acelerar para o carro ir para trás. O carro vai sair numa boa se movimentando para trás, só que aí aqueles cuidados que eu já falei, você vai olhar no retrovisor, você vai dar uma olhadinha de pescoço adicional, você vai ver se não tem problema nenhum, você vai acelerar o suficiente o suficiente, treinem bastante a pisada suficiente nos pedais. Se você acelerar muito levinho o carro vai morrer. Se você acelerar forte demais o carro vai com tudo para trás, então tem que ser na medida certa. o seu pé de embreagem está controlando para o carro não morrer. Assim que o carro começou a se movimentar, você colocou o carro para trás, você já pode soltar o pé da embreagem, mas esse pé da embreagem tem que ficar por perto ali, porque você vai parar o carro, fez a manobra em marcha ré, parou, tem que pisar na embreagem, você pode pisar a meio pedal para o carro não morrer. Pisar a fundo na embreagem a gente pisa só para trocar a margem. Você está com o pé no acelerador, acelerando para o carro ir de ré. Você para de acelerar, coloca o pé no freio primeiro, pede a embreagem a meio pedal, o carro vai parar. Aí sim você pisa fundo na embreagem, passa a primeira marcha e repete aquele movimento. Traz o pedal agora que você vai estar no terreno plano, traz o pedal ao meio do pedal de embreagem, comece a acelerar gradual, de leve. O seu carro já vai estar saindo, chegou a 20 km por hora, passa a segunda marcha e aí vai indo embora. ok? Agora vamos ver esse movimento na prática. Pisa no freio, você pisa na embreagem até o fim, passa a primeira marcha, você mantém o pé no freio, traz o pedal, se for em terreno plano, a meio pedal, levanta um pouquinho, traz a meio pedal, deixa o pé ali e solta um pouquinho o freio. Tá, o carro está parado. Se você quiser achar o ponto em que o carro fica mais aceleradinho para sair, pisa no freio de novo, solta mais um tiquinho de embreagem e levanta o pé do freio. Você vai sentir o carro andar. Ó, o carro já começou a entrar em movimento. se eu fiz esse movimento, tirei o pé do freio e o carro está voltando, o que é que eu faço? Solto mais um pouquinho de embreagem. Percebam que o movimento ele é bem suave, ó, o carro está andando. Você vai fazer isso da mesma forma para a ré. Você pisa no fundo, passa a ré, vai levantando até a metade do pedal se for em terreno plano. O carro está parado, solta mais um pouquinho, ele começa a se mover sozinho, entre aspas. Isso é um sinal que o seu carro está no ponto ideal, o carro se movendo sozinho agora ideal para você sair com o carro. Então, você vai compensar e fazer esse carro não rolar a ladeira abaixo encontrando o ponto ideal da embreagem um pouco acima do meio. do meio.